Oi, teste de gravação, olha que interface bonita Olha só Primeira coisa Se você vem do ambiente Gnome, Unity Que é aquele, que o lançador, né Ele tem um lançador E ele fica aqui do lado Com os aplicativos, com tudo que você acessa O legal do KDE é que você personaliza ele como você quiser Olha só Aplicar Olha como que ele fica bonito Bem, é o meu gosto, né Eu acho que ele fica melhor do que esse preto Porque eu já uso uma interface escura Então um cursorzinho branco Ele funciona bem legal Olá, alunos, alunos e aluninhos Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada Aqui quem fala é o professor Faguarapa E vamos aprender A como mudar a interface do Linux no mundo Em outra videoaula A gente já aprendeu A como mudar a interface Unity A padrão do Ubuntu Para a interface Gnome Nesta aula Vamos aprender como instalar Que já tem na central de programas do Ubuntu A interface KDE Que é uma outra interface também Muito boa e funcional Primeira coisa Você pode abrir seu botão iniciar Escrever aí, ó Central Você vai acessar E o meu já tá aqui aberto Aqui na parte direita Temos essa opção de busca Então é só a gente escrever KDE KDE, existe vários programas com esse nome Então você tem que especificar Para você achar mais fácil Traço, plasma Um detalhe aqui Que esse KDE, por exemplo, desktop I386 Esse número aqui no final Está relacionado a ele ser 32 bit Temos aqui o KDE plasma Netbook I386 Temos o KDE plasma desktop, né Que no meu caso É a que eu vou instalar Beleza? Então tem aí para A interface para netbook, né Porque netbook tem uma interface Tem uma tela pequena Então por isso Ele tem uma mais específica No meu caso Eu vou instalar O KDE plasma desktop Essa opção Beleza? Você pode clicar até em Mais informações E ele é gratuito De código aberto Que é muito importante É Ele vai baixar E instalar Aqui ele mostra o tamanho total A versão dele É uma versão bem recente E estável Então para instalar Vamos logo Você clica aqui nesse botãozinho E clica para instalar Beleza Ele vai carregar E essa instalação, né Ele vai querer que você autentique Com a sua senha Autenticar, né A gente coloca a nossa senha E clica em autenticar Agora ele vai começar A fazer o download Então aqui já está começando o progresso Ele já baixa E já instala para você Aqui em poucos minutos Ele vai concluir A instalação Foi concluída Com sucesso Depois que você instalou A interface Do KDE O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um passo importante Para ter uma melhor integração Com vários programas O que seria isso? No próprio manual do Ubuntu Que eu vou colocar aqui O link na descrição O link oficial Ele ensina aqui, né E recomenda Como você deve proceder Para instalar A interface do KDE Então mesmo que esteja em inglês Você pode traduzir a página Mas facilmente você percebe Que ele existe aí Três pacotes Recomendado Que é o KDE O KDE Full Eu não vou instalar ele E não recomendo Aqui nesse caso Que a gente vai conhecer o KDE E vai instalar Porque ele vai instalar Muitos aplicativos Então ele vai instalar Muita coisa mesmo Ele vai ocupar aí Mais de 1GB Então às vezes Muitos programas Que você não utiliza E que você pode instalar Manualmente Pela central de programas Do Ubuntu Você pode olhar Cada pacote deles Se você quiser conhecer Só você copiar aqui O nome e colocar O que a gente instalou Foi o KDE desktop Então ele instala aí É focado mais Na interface dele E ele instala Alguns aplicativos Básicos Para que ele funcione Aqui embaixo Ele fala Para usuários Que usam GTK Aplicativo GTK O que seria isso? GTK Ele é utilizado Para criar A parte gráfica A parte visual Aí de vários aplicativos Então existe muitos programas Que você utiliza Aqui no Ubuntu Assim como o Gimp E muitos outros Que ele utiliza A interface GTK Se vocês quiserem Pode pesquisar na internet GTK Que vocês vão ver Falando sobre ele Então para que A integração Que ele fala aqui embaixo Fique melhor Você precisa instalar Esses dois pacotes Então como esse link Está na descrição E eu vou colocar também O pacote Se vocês não quiserem Digitar Você seleciona Como eu Copia Aqui E cola Se Do jeito que está Agora Que a gente instalou O KDE Pasmo Ele vai funcionar Vai funcionar Você vai entrar Mas ali É como se você Estivesse fazendo Mais Uma ação Instalando mais Um pacote Para que Ele integre melhor Importância Então copiou E vem aqui Na parte de busca E a gente coloca Aqui Ctrl V Eu colo O botão direito Copiar E ele aparece Aqui Está vendo Você pode ver Até mais informações Ele vai mostrar Aqui Que ele vai instalar Beleza É código aberto Não tem nenhum problema De você Instalar E você clica Aqui em instalar Ele é bem pequenininho Ele é tão pequenininho Que ele culpa Nem um mega Então realmente Não vai ter dificuldade Clicou aqui Olha Ele rapidinho Ele baixa E instala Beleza E ele fala Que esse aqui Que ele fala É É Ou Né Que aqui no inglês Né É É Ou Então o que ele está falando Você pode instalar Esse E Esse aqui também Né Então Vamos instalar os dois Para ficar tudo certinho Depois disso Vai funcionar Que é uma beleza Beleza Falei beleza duas vezes Três vezes agora Aí o que eu vou fazer Eu vou apagar aqui E vou colocar Mais informações Eu vejo aqui sobre ele Ele é código aberto Ele é bem leve Esse aqui eu compro um pouquinho mais Com o mega Também Que é um espaço Muito leve Então eu clico em instalar É Rapidinho ele vai instalar aqui Tá vendo Nem em dez segundos Já instalou Agora Outro detalhe Que eu vou abordar A interface do KDE É Ela vem em inglês Para isso É muito fácil Aqui na busca É só você colocar KDE Espaço Qual idioma que você quer É português Então É PT Que é a abreviação Colocando KDE PT Aqui vai aparecer Alguns pacotes Observe que no meu Já está instalado Pois eu já fiz a instalação Então esse pacote de idiomas Não é difícil de instalar Clicou para instalar E pronto Ele vai adicionar O português De Portugal E o português do Brasil Junto Por isso que é importante Você instalar Esses três pacotes Que aparecem Beleza Para finalizar Eu posso É Executar Duas ações Uma delas É encerrar a sessão Eu vou preferir Clicar em desligar Para assim Que eu possa Reiniciar o computador Eu vou preferir Reiniciar Vai ficar tudo certo Eu prefiro assim E Assim que eu reiniciar Eu vou verificar Se realmente Eu vou poder Escolher a interface Do KDE Assim como a gente Já escolheu Do Gnome Do Unity Se vai aparecer lá Porque Na tela de login É que a gente escolhe A nossa interface Beleza Logo que você Reiniciou Ou encerrou a sessão É que no meu caso Eu preferi Reiniciar O que que acontece A gente tem Esse ícone Que a gente já aprendeu Que a gente pode Mudar a interface Então já tem A Unity A padrão do Ubuntu Tem a Gnome Que já vem instalada E a gente já adicionou A KDE Clicando aqui Você pode acessar E ele vai abrir Essas opções Para você escolher Observe Que aqui já apareceu O espaço de trabalho